Olá meus amores, tudo bem com vocês? Saudades que eu tava de gravar aqui Porque eu acompanhei a gente, sabe que a gente tava E viu os vlogs, sabe que a gente tava enalhando A gente chegou quinta-feira, hoje é segunda E eu tô aqui pra gravar o vídeo de comprinhas pra vocês Vou começar por cosméticos e maquiagem E eu não vou falar o preço dos produtos, mas eu vou deixar o preço aqui embaixo No vídeo Porque eu trouxe as notas, só que até eu olhar O preço na nota, a gente vai perder muito tempo E esse vídeo vai ficar com uma hora Então, eu deixo o precinho aqui embaixo Pra vocês certinho Lembrando que os valores estão sem a taxa Então lá em Orlando tem a taxa de 6,5% ou 7% Dependendo do lugar que você for Tem essa variação Pelo que me disseram em Kissimmee é 7% E em Orlando mesmo é 6,5% e aí varia Então eu vou começar pelos shampoos que eu comprei Eu comprei esses da Organics Eu ouvi falar muito bem deles Eu ouvi que a Jana Makeup falou desse aqui Que é o Coconut Water Tá até fechado, nem abri ainda, não usei Mas eu usei esse Coconut Milk aqui Que eu comprei meio que errado Eu queria esse aqui e comprei esse aqui Só que eu tô apaixonada por esse aqui O cheirinho dele é muito bom Cheirinho de coco E ele dá uma diferença grande no cabelo Esse aqui foi o que eu usei durante os 20 dias que a gente tava lá em Orlando E ele deu esse cabelo bem macio e eu adorei esse aqui E vou deixar esse aqui embaixo Como eu disse Aí é o Coconut Water E comprei esse outro aqui que é Moroccan Argan Creme Que é outra linha Desses da Organics também E comprei a Alce Não podia faltar Comprei o shampoo, o Most Esse aqui eu lembro que foi R$2,97 E Walmart Esses aqui também foram Walmart da Organics Comprei essa linha nova aqui Que é Total Miracle 7 em 1 O shampoo e condicionador Ele é da Alce também Esse aqui como é uma linha nova Foi um pouco mais cara Acho que foi R$4 e pouco Mas eu deixo o preço aqui depois E eu ainda não testei Tá tudo fechadinho Testarei depois E eu contarei no blog Ou aqui no canal E não podia faltar os 3 Minutes Miracle Eu comprei esses três Eu acho Que não tem nenhum perdido Comprei dois Most E um Strong Mas eu vou confessar que eu gosto mais do Most Esses aqui eu comprei o ano passado O Strong e o Smooth E o Shine Mas o que eu mais gosto é o Mold Então esse aqui é só pra manter o cabelo mais forte Ainda falando de cabelo Comprei essa máscara Eu comprei duas já Porque ela é muito boa A minha cabeleireira aqui indicou Mas eu já tava querendo comprar ela É a Total Repair 5 Damage Erasing Balm Da L'Oreal Paris Eu já usei ela Usei um dia só Gostei dela Mas não vou dar o veredito ainda Porque eu usei uma vez só Então depois eu conto mais Comprei o shampoo Dessa mesma linha Acho eu Que é Total Repair Extreme Reconstructing Shampoo Da L'Oreal também Esse aqui Também ouvi falar muito bem dele Depois eu vou testar E comprei esse levin Da mesma linha Que é Total Repair Extreme Split Endes Fixer Ele é novo Um creminho novo Ele Eu não sei ainda Por que que ele serve Mas eu tava usando ele Depois de lavar o cabelo Junto com esse foto Que eu vou mostrar depois Como levin É, ele é um levin Mas eu não sei se ele usa Antes ou depois de lavar o cabelo Quer dizer Antes ou depois de secar o cabelo Mas depois eu procuro saber E conto pra vocês Outro que eu comprei Com o cabelo também É esse aqui Essence Oltime Omega Repair and Mosture 11 em 1 Da Shotskoff Ele é a mesma linha Dessa máscara Também que eu comprei Que é 1 Minute Treatment A mesma coisa Da Shotskoff também A máscara E o levin O levin eu usei Gostei bastante Ele deixa as pontas Bem Boas Assim Vou testar mais Pra Falar melhor pra vocês Esse aqui eu ainda não usei Tá fechadinho Depois eu conto O que mais? Pro cabelo eu comprei esse aqui Que é o Biotin É pro cabelo Pro rosto E pras unhas É uma vitamina Ele tem 150 soft gels Eu queria uma vitamina pro cabelo Eu usava o Pantogar Só que eu não Não usei direito E também não tinha Pra ter inserido Esse aqui Não lembro quanto foi Mas eu deixo aqui embaixo Depois Comprei mais um shampoo Pra pessoal Loca de shampoo Esse é da Bird Bees Eu também ouvi a Jana Meca pra falar Que ele é muito bom Aí eu resolvi comprar Pra testar Só comprei esse aqui mesmo É o Super Shiny É de De manga Eu nem senti o cheirinho Dentro que eu vou ser Hum Não é muito bom, né? Aqui mais Pro cabelo Também comprei esse aqui Que é um fixador Ele é um Strength in Shine Extra Hold Hair Spray Ele é um fixador É da Dove Eu achei que ele era outra coisa Mas é bom igual pra passar Antes do Bebelis Testarei também Aqui mais Comprei Dois Batiste Acho que é só dois Eu achei que tinha três Mas deve estar lá No meio da bagunça Esse aqui é o Fresh Esse é o Blush Foi na TJ Maxx E foi R$5,99 Cada um Eu gosto bastante desses E antes de comprar esses aqui Que eu não tinha achado Batiste Eu tinha comprado esse aqui Que é o Clean Freak Refresh Dry Shampoo Not Your Mother's Eu usei ele um dia Não tirou muita oleosidade Mas eu vou testar de novo Pra ver Porque eu usei um dia E aí Meio que não gostei Não testei mais Mas vou testar Pra ver sabendo Porque Né Deixarei o preço aqui embaixo Também Vamos ver Ah, tem mais um aqui Pro cabelo Que é esse Smooth Intense Freestanding Serum Da L'Oreal Paris Também Ele é um alinho Eu tô passando ele Depois de Secar o cabelo E fazer bebelir Essas coisas Passando as pontas Eu não sei se é pra isso que serve Mas é pra isso que eu tô usando Depois é pra isso que eu sei Melhor pra saber E vou deixar o preço aqui embaixo Ah, demais Vamos começar pro rosto Pro rosto Ah, não Tenho um Hidratante também Esse aqui que eu comprei Da Bird Peace Radiance Body Lotion É 98,2% natural Eu gostei bastante dele Só que eu achei engraçado Porque ele tem brilho Passa e a perna Fica toda brilhosa Aqui o creme Dá pra ver que ele é meio perolado Ah, tem esse aqui também Da Victoria's Secret Esse hidratante Ele Lá na Victoria's Secret Tinha bastante Lá na Victoria's Secret Lá na Victoria's Secret Tinha bastante promoção Promoção não Mas eles tem a... Como é que diz, vida? Como é que eu posso falar? O que? Cuidação Hã? Precuidação? Não, é aquelas... É promoção, né? Aquelas promoções que eles fazem Tipo, com um viúlio, eleve outro É, tipo promoção Daí tinha os cremes da Victoria's Secret Mesmo, aqueles body splash Manteiga O hidratante Era 5x30, se não me engano A gente podia pegar entre todos Entre o hidratante Não precisava pegar só o hidratante Ou só o body splash E... Mas eu não gosto muito daqueles Eu queria testar esse aqui Da Pink Aí tá lá 3x30 Eu peguei o hidratante O body splash Minha Promo pegou o hidratante Um outro E esse aqui é o Wild and Breathe Os dois são Wild and Breathe Eu testei todo o cheirinho Do body splash lá Pra ver qual que era o melhor E esse aqui foi o que eu gostei mais Então vale super a pena Porque o valor dele é Normal É 18 dólares cada Então saiu por 10 8 dólares de desconto É muito bom, né? Que mais? Ahn... Aí pro rosto eu comprei esse aqui Na Ross Eu ia comprar o da MAC Que é o Essential Oils Mas eu desisti Depois que eu postei esse aqui E... Ele... Supriu minha necessidade Então... Não lembro quanto é que foi Foi 6 e pouco 5 e pouco Uma coisa assim Mas eu deixo aqui embaixo depois Ele é o Vitamin C With Ginseng Face Serum Soften the look of fine lines Não sei se é essa a marca Mas... Essa aqui Eu usei lá também Gostei Tu usou também, né? Vida, gostou? Ahn... Deu Bom, né? Pro rosto tem mais Esses aqui Que é aquelas fitinhas De tirar cravos do nariz Tem essa aqui de De... Carbon Natural Que é essa preta Vem com 6 E essa outra aqui É normal Vem com 14 Foi na faixa De uns 6 e pouco Vou deixar pra você Aqui embaixo também E também... De... 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 Carbon Natural Também Não lembro quando é que foi Mas vou deixar pra cima Embaixo da Biore também Ahn... Comprei esse esfoliante da Bird Bees Ele é de Pessigo Ele é 5% natural Eu testei um dia Mas eu não... Vi muita diferença Mas vou testar mais E ver O que que acontece Depois eu conto Comprei também Ah... Esses aqui Olha Comprei esse aqui Que é aquele... Coisinhas pra botar no olho De... De pepino Esse aqui Tem de... Laranja Morango E... Não... Não... Sei lá E... Eucalipto Acho que é Ele foi R$2,99 Ele vem com R$12 Então dá pra usar 6 vezes Bota na área dos olhos Pra descansar Eu comprei Na Pigein Max Desse aqui Não testei Mas vou testar Depois eu conto Aí eu comprei Dessas aqui Na Forever É Love and Beauty By Forever 21 Essa aqui é de Cucumber Que é pepino Acho que é Pepino Papaya Que é mamão Foi R$1 cada Eu tinha comprado uma também Que eu já usei lá em Orlando Que era... Não lembro de qual que... De que que era Mas eu gostei bastante Mas me dependi de não ter comprado mais E tem também essas aí É... Máscara que passa no rosto mesmo Mesmo Não é aquelas de... De lencinho Que só cola Uma dessas aqui Eu acho que é essa De lencinho Essas também são da Forever Foi R$1 cada um É T3 Oil Sheet R$1 cada um É T3 Oil Sheet É T3 Oil Sheet Masque é pra rosto com... Rosto oleoso Oil Skin E essa aqui é Blemished Skin Não sei se é pele seca Essa aqui é pele oleosa Não sei Uma coisa assim foi um dólar que cada um Testarei O que mais tem que rosto? Ah, tem esses lencinhos de desfiles da Forever Que eu comprei só pra... Pra quebrar o galho Que eu não tinha comprado ainda Outro Não gostei muito Porque não tira muito bem a maquiagem Mas, né, pelo preço Custa R$2,90 Então Ele vem em 30 lencinhos Então vou testar mais Pra ver se funciona Comprei esse outro lencinho Uuuuh Comprei esse outro lencinho Também Vem 60 lencinhos Eu comprei na TJ Maxx Foi R$3,99 É da marca Beauty Essential Uma coisa assim É de Pink Grapefruit E eu ainda não usei Tá fechada Mas deve ser bem bom Comprei cotonete Né, que a gente usa bastante cotonete Né, Alisson? Hum E esse aqui vem em 500 cotonetes E tava um e pouco Não sei se vai durar muito na nossa mão, né Apesar de ser 500 cotonetes Mas veremos Foi um e pouco Deixa ele o preço também certinho embaixo Comprei Comprei Essa aqui Que é uma Foot Socks É uma meia Pros pés Acho que é pra hidratar Foi R$3,99 No TJ Maxx É da Spa Life Não testei ainda Depois eu testo Vem um Um par de meia só Eu acho Comprei esse aqui Perfect Bum Da Hamilton É aquele Negocinho pra fazer coque Foi R$5,00 e pouco Lá na Marte Depois eu deixo lá embaixo Deixo o preço certinho Vocês vão enjoar Que eu vou falar Que eu deixo pra certinho Mas é só pra deixar bem claro Que eu vou deixar o preço Tá Ele é assim Aí coloca o cabelo aqui no meio E aí depois enrola E fecha Eu como tô de cabelo curto Não Não consegui usar ainda Mas eu testei no cabelo da minha prima E ficou bem legal Comprei bem gay Ai, me olha rindo, é bobagem Qual é a graça Esse aqui Apesar do nome É tipo um gelol É pra dor muscular Então eu tô sempre me queixando Das dor Né, vida? Dor nas costas Dor no pescoço Dor no seu alange Aí eu comprei Cheirinho é bem Cheirinho de gelol mesmo Dizem que é bem bom Não usei ainda Ainda bem Ah, que mais? Comprei esses aqui Wet in Wands Antipactericida É uns lencinhos de... Lencinhos de... Tá tirando foto comigo aí Não Não Lencinhos de medicina Antipactericida Antipactericida Ele mata 99,99% dos germes E foi 90% cada um E... Eu comprei 4 Um tá na bolsa já E eu achei bem bom Acabou o vídeo Achei bem bom Achei bem bom Gostei bastante E ele é bom que limpa Oi mãe Bem a mão Eu tenho problema Se a mão tá suja assim Incomodada Daí eu limpo a mão com ele É bem bom Comprei esses packs de des... Comprei esses packs de desodorante É... Esse aqui é o Very Fresh E esse aqui é o Spring Breezy É da Secret Ele vem 2 em cada pack E foi bom Porque cada desodorante é 3 e pouco E o pack saiu por 3 e pouco Eu vou deixar o preço aqui embaixo Certinho Então valeu super a pena Eu comprei o da Dove também Mas não tá aqui Não sei onde é que tá E... Eu gosto bastante desses aqui Esses aqui em bastão Eu gosto bastante deles Porque eu comprei uma vez Pra testar lá em Ribeira E eu gostei bastante Lá em Ribeira O pequeno é 4 e pouco Então esses aqui são Valeu super a pena Hum... Comprei esse aqui Que é um... É um... Tipo um hidratante pro pé É... Ali na sola Onde tem as rachaduras Ele hidrata É o Health Tastic Que eu comprei no Walmart Ele foi 7 e pouco Eu acho uma coisa assim Mas eu deixo o preço aqui embaixo Ah, esqueci de mostrar Eu comprei esses dois Osodorantes pequeninos Pra deixar dentro da bolsa Esse é um... Esse é da Secret E esse é da Dove É... Foi 90 e poucos centos cada Esses aqui estão na parte de Travel Size Lá no Walmart Tem shampoo Tem escova Tem... Várias coisas Em tamanho pequeno E... Na loja de um dólar Também tinha esses pequenos Hum... Comprei esses dois aqui Que são sprays Pro chulé É tipo talco em spray Ele é... O nome é Fresh Force É Kiwi A marca Eu tinha visto a minha cunhada A minha cunhada comprou no passado E eu... Ela me emprestou E eu gostei bastante Porque ele não é em pó Ele é em spray Então tu coloca ele dentro do sapato E pressiona pro baixo E ele tem uma saída aqui E uma saída aqui A cada ponta tem uma saída E aí ele pata pra todo o sapato Então não é que nem aquele de talco Que tem que ficar batendo Esse é bom por isso E um foi um... Ou foi 10 dólares E o outro é de graça Foi no... Uma loja de sapatos da Outlet Não lembro qual é o nome Tu lembra qual é o nome? Que? Como é o nome daquela sapato lá do New Balance? Não sei Não lembramos o nome Aí eu comprei Esse kitzinho aqui Pra limpar a lente do óculos Na Sanguessate Foi R$9,99 Vem o sprayzinho Esse aqui é o spray E vem um lencinho Pra limpar as lentes E eles falaram E eles falaram Que é só chegar Numa Sanguessate Daqui do Brasil mesmo E entregar Que eles enchem De graça Tem refil grátis Então é bom Né? Pida O que foi? O que você tá aprontando aí? Idiosa Ai, esse meu namorado Me racha Aí eu comprei esse Ai Esse Tá acabando as coisas de cosméticos Já vamos passar Pra maquiagem Tá bom? Tá quase Tem esse Aftershave gel Da Bikini Zone É um É um gel Eu li Não sei se era o certo Não sei se era esse Que eu queria Que eu comprei Não sei se era o certo Eu queria um lá Pra não dar Pelo encravado Na zona lá Do Na vinilha E Eu comprei esse aqui Eu espero que seja Pra isso Pelo que eu li É Tu passa depois De se depilar E aí Ele previne Eu acho Os pelos encravados Porque lá na Marte Foi Deixar o preço aqui embaixo Porque eu não lembro De cabeça Aí eu comprei esse kit É o meu nome Nail Repair Da Daggett & Ramsdell Sei lá Como é que é uma coisa Qual é o nome disso aqui Foi R$2,99 Eu não sei Eu acho que é tipo uma base Nem é brick Deixa eu ver Tá arrumando aí É uma base Reparador milagroso Pra unhas Eu comprei porque Eu achei legal Porque aqui tem a foto De uma unha quebrada Ao meio Antes e depois Parece que ele repara A unha Não sei se na hora Ou o que ele faz Mas Testarei Foi R$2,99 Comprei o Bio Oil Que tem aqui no Brasil Não sei se valeu a pena Ou não pelo preço Mas eu comprei Porque tava lá E comprei Né Ele é aquele pra Cigatriz Cigatriz Não É cicatriz Sei lá Pra Como é que chama Aquelas coisinhas Aqui do lado Ah, isso teria De uma unha quebrada Foi o Publix Deixarei o preço Aqui embaixo Também Esse aqui eu acho Que é de R$30,5 De R$50,5 Não sei Comprei Esses dois Depiladores Aqui Já Depiladores Não Esses dois Tarequinhos pra depilar Dario Esse é de baunilha E esse é Promegranate Raspberry Pra depilar Ou é pra comer Dar fome, né De baunilha E de Raspberry O Promegranate Que eu não sei o que é Mas deve ser bom Voltando Eu não lembro Quanto que foi Mas eu comprei Eu não testei Quer dizer Eu testei um dia Mas eu testei Fui pra água Com sal E me ardeu Todas as pernas E eu não vou Botar com pano Pobre bichinho Porque, né Mas a minha prima Testou E ela usou quase Tudo inteiro Então deve ser bom Depois eu vou testar E vou falar pra vocês Aí eu comprei Esse aqui Na Forever É um É uma caixinha E tem 10 Essenciais Pra ter sempre junto De beleza E Fashion Aí tem Fashion tape Tem um Ganchinho Pra Fazer o O sutiã Virar nadador Caso tenha Alguma blusa Nadadora Tem Desodorante Em esponja Quer dizer É uma esponja Pra limpar Sujeira de desodorante Que fica A mancha de desodorante Que fica na roupa E eu tinha comprado Esse aqui Antes que é a mesma coisa Esse aqui Foi 1,99 Então tem outro aqui Nessa caixinha também Aí tem Cotonete Com demaculante Tem Lixa Tem várias coisas aqui E foi 10 e pouco Se eu não me engano E aqui diz que o valor dele Real Deveria ser 25 dólares Então Valeu super a pena Depois eu Conto melhor sobre isso Lá no blog Eu vejo Pra que serve Cada coisa Tá tomando aí Comprei também Esse aqui Que é uma máscara Pra área dos olhos Ele é Da Esse aqui É da marca Hollywood A caixinha também Esse aqui É da Beauty Concepts É Instant Beauty Revitalizing Eye Mask Foi 2,99 Vem 3 pares Testarei E contarei Esse aqui foi Na TGMAX Esse aqui também Foi na TGMAX O outro foi na Forever Esse foi 1,99 Esse foi 2,99 Esse aqui Eu sei porque tem o preço aqui Por isso que eu tô falando Senão Né? Né? Aí comprei Esse aqui Esse perfume Lindo, maravilhoso Da Tiz Couture É o Couture Lala Laveira no perfume Porque eu não levei nenhum E aí eu achei esse aqui De por em conta Então eu peguei esse aqui Tu gostou a ver? É bom? Bom o cheirinho? Uhum Giroso? Uhum Tinha um bom, gente Nossa Ele foi lá na Outlet Eu não lembro o nome da loja Mas eu deixarei Acho que era Fragrance Outlet Sei lá Eu deixo aqui embaixo depois Olha que linda A embalagem dele Aqui na frente Ele tem o finuricalho E aqui atrás Ele tem o lacinho E ele é O mesmo Coisinha do padrão Do De Tiz Couture normal Foi acho que 59 dólares Qualquer coisa Eu deixo aqui Mais certinho Pra vocês E comprei outros Também De Tiz Couture Porque eu gostei Muito desse perfume Aí eu vi lá na Acho que foi na Na Ross Ou foi na Não Foi na T.G. Manx Que eu vi esse aqui Que é o Mesmo do meu Só com uma versão Mais cítrica Ou sei lá É o Couture Lala Malibu É esse aqui Olha que bonitinho Esse coração aqui Ele dá pra tirar Se quiser Não precisa Quebrar Mas dá pra tirar E o cheiro Dele Ai Droga É mais cítico Como eu falei E eu gostei bastante Esse aqui Acho que foi 25 dólares Lá T.G. Mac T.G. T.G.